Olá pessoal, eu sou Ângelo Barbosa, empresário artístico e diretor da AB Artístico. Cuido da carreira de celebridades e atores no Rio de Janeiro. No dia 27 e 28 de maio, estarei em Londrina com Adriano Ivete, participando da convenção, ministrando uma palestra sobre direcionamento de carreira e planejamento artístico. Aguardo vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.